Uma ferramenta que edita, faz imagem, faz vídeo, 100% grátis? Será que existe? Existe! E hoje você vai conhecer nesse vídeo do que se trata, como criar os seus projetos de forma grátis. Ei pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Mari e estou aqui para te ajudar com a criação do seu conteúdo. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever, deixar um like ou até mesmo um comentário. Isso já vai me ajudar bastante a crescer o canal. Essa nova ferramenta de inteligência artificial está realmente incrível. Nela você vai conseguir fazer edições mágicas nas suas imagens, criar imagens surreais e criar também vídeos. Até o momento que eu estou gravando esse vídeo, ela é 100% grátis. Então vem aprender a utilizar essa ferramenta e depois corre lá para criar os seus projetos. Vispank.com é o nome da ferramenta que eu estou trazendo hoje aqui para você. Nela você vai conseguir criar imagens, vai conseguir criar vídeos, mas você também tem um editor muito legal com algumas funções de Photoshop que dá para fazer um projeto incrível. Vamos primeiro conhecer o editor. Para entrar no editor, você vai clicar nesse link que vai aparecer aqui na parte superior e agora você já vai poder criar os seus projetos de imagem aqui. Nessa parte de edição, você vai poder fazer muita coisa bacana que eu vou te mostrar agora aqui. Primeiramente, você consegue gerar do absoluto zero uma imagem com inteligência artificial. Basta colocar aqui o seu prompt e pedir para ela gerar. É importante colocar esse prompt em inglês. Então a gente vai correr agora aqui para o tradutor do Google. Vamos digitar em português o que a gente quer. Leão correndo no deserto. Vamos agora copiar a tradução em inglês e vamos jogar aqui no quadro de prompt. Agora vamos clicar no botãozinho para gerar e vamos aguardar a inteligência artificial fazer essa imagem para mim. Olha aí, bem rápido mesmo, já temos o nosso leão correndo no deserto. Algo muito bacana que você consegue fazer aqui é trazer objetos individuais, adicionar aqui nessa foto principal e depois misturar para criar uma imagem perfeita e incrível. Por exemplo, eu vou colocar aqui nesse espaço de prompt para ele fazer para mim um gato. Então eu vou colocar aqui um gato, tem que ser em inglês, tá? E agora eu vou clicar nesse botãozinho amarelo para ele gerar um gato. Ele vai me dar duas opções, duas variações, tá? Então clicando aqui eu tenho esse gato, essa opção e tenho essa outra opção também daqui. Você pode aí escolher qual dessas opções você vai querer utilizar. Eu vou deixar esse gatinho, vou diminuir o tamanho, vou colocar ele aqui, ó. Agora eu vou pedir para ele fazer para mim um carro, tá? Então vamos pedir para ele gerar um carro, ok? Vou escolher este carro, vou fazer um ajuste e vou colocar esse carro mais ou menos aqui. Agora, clicando nesse botãozinho amarelo que eu chamo de botãozinho mágico, a inteligência artificial vai misturar todas essas imagens criando uma imagem perfeita. Olha só o resultado! Colocou aí o meu leão correndo atrás desse gato. O carro ficou quase perfeito, eu poderia ter ajustado melhor aqui o meu carro. Mas você aí com muito cuidado vai conseguir colocar os objetos de uma forma melhor para ter uma imagem também melhor. Essa é só uma de tantas funcionalidades que você consegue fazer nesta parte de edição. Você também consegue ainda modificar os prompts e os filtros para ter uma imagem semelhante a essa, porém com um outro estilo. Por exemplo, eu vou deixar agora a opção aqui de foto realista e vou clicar novamente no botãozinho mágico. Olha aí como ficou a imagem agora. Não ficou tão legal como a anterior, mas é só um exemplo do que você pode fazer. Outra coisa muito interessante que você pode fazer nesse editor é clicar aqui nesse homenzinho e agora gerar personagens com uma pose personalizada. Por exemplo, se eu colocar aqui os bracinhos para cima e as perninhas assim, eu já sei que eu posso gerar um personagem com os braços para cima e as pernas um pouco tortas. É só um exemplo mesmo aqui do que você pode fazer, tá? Aqui embaixo eu preciso colocar o prompt, o que eu quero que ele faça. Então vamos colocar assim, um astronauta. E pedimos para gerar. Aqui temos as duas variações de astronautas, porém com a pose que eu defini aqui nessas linhas coloridas. Olha só que incrível você consegue fazer. E as imagens são muito boas, tá? Você consegue criar as imagens muito boas para adicionar aí nos seus projetos. Para baixar qualquer imagem, qualquer projeto, é só você clicar nesse botãozinho de download que você já vai ter ela aí disponível para você. Eu super recomendo, depois que você dê uma olhada aqui em tudo que você pode fazer, inclusive você pode também trazer uma imagem, colocar essa imagem aqui, fazer ajustes nessa imagem com a inteligência artificial. Os resultados são incríveis e surpreendentes. Agora vamos conhecer as outras funções desta ferramenta, como por exemplo, gerar imagens e gerar vídeos. Vamos começar gerando as nossas imagens. Basta clicar aqui para criar uma imagem. E aqui na parte lateral, você tem uma visão de várias imagens que já foram criadas por outras pessoas. Você também consegue observar aqui o prompt que foi utilizado. Não são prompts complicados, são prompts bem simples mesmo. Cada vez que você atualiza a página, um novo resultado de imagem vai aparecer aqui para você. E aqui você consegue ver imagens para você adicionar nos seus projetos. Você consegue ter aí ideias de imagens e isso é muito legal mesmo. Supondo que você gostou dessa imagem, você falou, olha, está legal para eu adicionar naquele projeto, naquela arte que eu quero fazer. Aqui você tem a opção de reutilizar esse prompt para recriar essa mesma imagem. E olha só como é bem simples. O prompt já aparece aqui embaixo. Tudo que você tem que fazer é dar um enter e aguardar a inteligência artificial gerar uma nova imagem parecida com essa, porém uma imagem única para você. Aqui o que você precisa fazer é aguardar a sua vez na fila. Perceba que aqui ele diz que você precisa aguardar a sua vez. E depois observar o resultado incrível. Olha só, eu acho que ficou bem melhor mesmo esse resultado. Para baixar essa imagem, basta você clicar aqui em JPG, que ela já vai aparecer aí nos seus arquivos. Outra coisa muito bacana dessa ferramenta é que ela tem uma comunidade de ajuda. Clicando aqui na interrogação, e agora nesse link, você vai cair na comunidade Vispunk. É uma comunidade pequena ainda, porque é uma ferramenta pouco conhecida, uma ferramenta nova. Mas aqui você consegue ver outros projetos que outras pessoas fizeram, consegue ver prompts, consegue tirar as suas dúvidas, porque o pessoal vai responder aí uma dúvida. E consegue interagir aí com a comunidade que está utilizando essa mesma ferramenta que você. retornando aqui na minha parte de imagens, eu consigo escolher qualquer uma dessas imagens que foram criadas, e baixar ela também. Por exemplo, supondo que eu gostei dessa imagem, não fui eu que criei, mas eu posso clicar aqui para gerar, ela vai aparecer nessa parte lateral, e agora clicando em JPG, ela vai abrir grandona para mim. Apertando no botão direito, eu já posso salvar essa imagem nos meus arquivos. A ferramenta não fala nada sobre os termos de uso, então se ela não fala nada, eu acredito que é possível você utilizar as imagens assim de outras pessoas nos seus projetos. No entanto, se você vai utilizar desse jeito, eu recomendo que você fique atento aí, caso a ferramenta esteja atualizando os termos de uso, para você saber se você pode usar desse jeito livremente nos seus projetos. Caso contrário, basta só você fazer do jeito que eu acabo de te ensinar. Selecionar a sua imagem, e fazer um remix desse prompt. Nesse caso, a inteligência artificial vai criar uma imagem parecida, porém uma imagem única. E aí sim, você pode baixar livremente e utilizar a sua imagem que você criou. Vamos agora então criar vídeos nesta ferramenta. Retornamos aqui na parte de imagem, e para criar um vídeo, basta você clicar aqui, criar vídeo, que ela já vai abrir o layout de criação de vídeos. Aqui do lado, você pode ter ideias de vídeos que foram criados, para você fazer vídeos parecidos, e você também ter ideias de prompts aí, para criar um novo vídeo. Por exemplo, supondo que você gostou aí desse vídeo, esse abacaxi debaixo d'água, você curtiu a ideia desse vídeo, e você quer fazer um vídeo parecido, basta você clicar aqui para gerar, e agora aqui você só vai precisar dar um enter, e aguardar a inteligência artificial recriar um vídeo parecido, para você. Como é um vídeo e não uma imagem, o tempo de espera para gerar, vai ser um pouquinho mais longo. Mas perceba aí, que em questão de segundos, você consegue ter o seu vídeo. Enquanto aguardamos o nosso vídeo, eu quero te dizer, que aqui embaixo na minha descrição, no primeiro link, eu deixei o meu treinamento completo para você. Se você quer aprender comigo, novas dicas, novas ideias, de criação de conteúdo, monetização de canal no YouTube, basta você acessar esse primeiro link, e conhecer o treinamento. Iniciando hoje, você ainda garante o seu acesso vitalício, além do suporte e das atualizações. O vídeo já foi criado, e olha só o resultado. Temos aí os nossos abacaxis debaixo d'água. Ele fez um vídeo aí, parecido com o exemplo que eu escolhi, mas você pode fazer isso daqui, com qualquer projeto de vídeo, que aparece para você. Como a ferramenta é grátis, você pode fazer os testes que você quiser. Supondo que você gostou aqui, desse cãozinho bem divertido, quer ter um vídeo assim, parecido com esse, você pode repetir o processo. Geramos esse vídeo, e agora aqui na parte de prompt, vamos dar um enter. E depois é só observar os resultados. Olha só, ficou bem legal, ficou bem parecido mesmo, com esse formato, com esse exemplo que eu escolhi. Para baixar esse vídeo, você tem dois formatos, formato mp4, e um formato gif. Eu gosto de baixar em mp4, então basta clicar aqui, que ele vai baixar automaticamente, para os meus arquivos. Mas supondo que você quer criar um vídeo, do absoluto zero. Você não quer um vídeo, dos exemplos que aparecem aqui. Simplesmente basta você, colar aqui o seu prompt, da tradução que você fez, no caso vamos continuar, com esse mesmo exemplo do leão, colamos ele aqui, e damos um enter. Do mesmo jeito, vamos aguardar alguns segundos, o vídeo ser gerado, e depois já vamos poder, baixar esse vídeo também, nos nossos arquivos. E enquanto aguardamos aqui, o resultado desse novo exemplo, que eu acabei de fazer com você, aproveita para se inscrever, ativa as notificações, para você estar por dentro, dos novos conteúdos, que eu estou trazendo aqui, em primeira mão para você. Apoie o conteúdo de valor, compartilhe esse vídeo com um amigo, deixe o seu like, e me deixe um comentário também. Olha só o resultado desse vídeo, gente. Que incrível ficou esse leão, bem realista mesmo. Para baixar do mesmo jeito, é só escolher aqui o formato, MP4, e ele vai baixar aí automaticamente. Eu realmente estou amando, a opção de criar vários vídeos curtos, de forma grátis, nesta ferramenta. Inclusive, uma dica aqui para você, é criar vários vídeos curtos, e depois montar um vídeo longo, para um canal no YouTube, por exemplo. Eu espero muito que você tenha gostado, do conteúdo de hoje, a gente se vê numa próxima. Tchau!